Vamos lá, então. São 18 horas e 6 minutos na capital do estado de São Paulo, mais uma tarde fria aqui no sudeste do país e a gente vai dar início a mais uma reunião técnica na nossa Academia de Ciências e Farmáceas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E para fazer a abertura da sessão, sem mais delongas, eu vou pedir para que o nosso presidente, Acácio Alves Filho, por favor, já faça a abertura da reunião. Por favor, Dr. Acácio. Boa noite a todos. Eu sou o Acácio, atual presidente da Academia de Ciências e Farmacêuticas do Brasil, antiga Academia Nacional de Farmácia, que agora, em 2020, ela vai completar um século do seu início. A Academia Nacional de Farmácia foi originária do Conselho Científico da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, que em 1920 foi criada e, posteriormente, quando ela atingiu o número de 50 membros, ela se transformou na Academia Nacional de Farmácia. Então, nosso DNA vem lá da Conselho Científico da Associação Brasileira dos Farmacêuticos. Então, a gente estaria agora completando um século. A origem da academia vem da farmácia magistral. Primeiro veio a farmácia magistral, depois veio a indústria. Então, vocês todos são muito bem-vindos. A maior parte dos farmacêuticos farmacêuticos aqui eu não conheço pessoalmente, mas são todos bem-vindos. A academia é nossa, a casa é nossa e eu só tenho agora um recado aos acadêmicos, que nós recebemos um convite da Academia Nacional de Medicina para participar de um simpósio muito interessante que vai se chamar Pandemia e a Literatura. Esse simpósio vai ser dia 16 de julho, às 15 horas, e vão participar três academias. A Academia Nacional de Medicina, que é a sede do evento, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nossa academia, e a Academia Brasileira de Ciências. E, basicamente, literatura o dia todo. Começa às 15 horas e vai ser muito interessante. Estão todos convidados. Eu passo a palavra para ele e a gente está aberto à sessão. Obrigado, Cássio. Bom, dando sequência aqui às nossas atividades, eu passo, então, a palavra para o nosso presidente emérito, o professor Lauro Domingos Moreira. Professor Lauro, por favor. Meus caros, boa tarde ou boa noite. É um prazer tê-los conosco. Já estou vendo que passamos de 100 participantes dessa nossa reunião. Esse é um programa que a Academia deliberou organizar todas as segundas-feiras, às 18 horas, das 18 às 19h30. E nós já temos toda a programação do mês de julho em andamento. A próxima, vamos falar sobre a sociedade de farmácia clínica e o seu papel em assuntos de pandemia. Mas hoje nós teremos a presença do pessoal da Anfarmac, com tema específico, tema que foi escolhido, foi negociado, inclusive, e acertado com o Acássio, para nós colocarmos à disposição dos nossos acadêmicos e dos convidados que nos presidiam. Muito obrigado aos organizadores da Anfarmac, que participam. Esperamos que todos aproveitem desta aula. Até breve. Está ótimo, professor Lauro. Muito obrigado também. Então, agora, já seguindo com a nossa abertura aqui, eu vou pedir para o Adolfo Cabral, presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, também para palavras iniciais nessa primeira reunião técnica conjunta, Academia de Ciências Ferenciais do Brasil com a Anfarmag. Uma grande honra para nós. Por favor, doutor Adolfo. Boa noite, Henrique. Em seu nome, cumprimento o excelentíssimo presidente da Academia, doutor Acássio Alves, primeiro presidente, Lauro Domingos Moreto, segundo presidente, Michel, secretário Eduardo, e assim como toda a diretoria do BN de 2019 e 2021. É um prazer enorme estar aqui falando com excelências da Academia de Farmácia e de Ciências Farmacêuticas. Para mim, a honra é maior ainda porque tenho aqui, junto com vocês, o meu presidente Ademir Valério, meu presidente Marcos Perino, meu presidente Eupídeo Zanquete, o nosso conselheiro técnico Ivan, da Gama Teixeira, e presente também temos aí o nosso diretor executivo, Marcos Chasquete. Dizer para vocês que é muito especial a Anfarmag ser convidada para palestrar e para incentivar o pensamento incubador da terapêutica e da medicina personalizado. Em época de pandemia, em época onde o caos se instala, em época onde a saúde pública requer o conhecimento e requer a prática de algo tão individual que é o ser humano, eu acredito muito que a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas Brasileiras, ela tem muito a contribuir juntamente com a Anfarmag. Principalmente quando a gente vai à academia, as nossas faculdades, as nossas universidades, criar esse profissional que vem para o mercado, que na realidade ele está vindo, e quando ele faz a escolha de ser farmacêutico, ele está vindo ajudar uma saúde pública de uma nação. Ele está vindo e punha a bandeira de uma ciência que é a terapêutica do indivíduo. E com o advento da saúde 4.0, da medicina personalizada, da farmacogenômica, da farmacogenética, do blockchain, da internet das coisas, da telemedicina, cada vez mais o conhecimento da ciência, da farmácia, o conhecimento da individualização e da personalização da terapêutica, ele é necessário. E aí é o nosso papel, o Anfarmag, com o time junto com a academia de ciências, ir lá na universidade e criar esse profissional, ajustar esse profissional, encaminhar esse profissional para o mercado de trabalho. porque numa época como a gente está vivendo, a gente vê o quanto a gente necessita do conhecimento dos farmacêuticos do Brasil inteiro e quanto a saúde pública ela é beneficiada quando a gente consegue personalizar a medicina e a terapêutica. Então, dizer para vocês que é com muito prazer que estou aqui participando e é uma honra estar entre vocês. Muito obrigado pelo convite, Anfarmag estará sempre à disposição de vocês e já convido a toda a diretoria a nos visitar numa próxima reunião do Conselho de Iniciação. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Adolfo. Bom, já vamos seguindo aqui com o nosso programa. Eu, antes de passar a palavra para o nosso moderador, que é o Michel Filho, que vai, nosso colega acadêmico, vai conduzir a nossa sessão, só fazer alguns informes importantes. Primeiro, para os acadêmicos aqui presentes, um pedido para o professor Lauro Moreto, é que ao final da nossa sessão de hoje, depois das sete e meia da noite, a gente vai seguir assim como fizemos na semana passada, com uma breve extensão para resolvermos algumas questões da academia, questões internas da academia. E aproveito também esse início de sessão, que temos vários presentes aqui, para deixar um convite especial a um evento da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, que vai ser nessa quinta-feira agora, às quatro horas da tarde, às quatro às seis horas da tarde, um evento sobre epidemiologia da Covid-19, com duas das maiores autoridades do país nesse segmento, o professor Pedro Halal, quem é reitor da Universidade Federal de Pelotas, está à frente de um dos principais estudos no país sobre epidemiologia da Covid-19, e o professor Paulo Lotufo, também epidemiologista especialista, que dispensa maiores apresentações, e as inscrições estão abertas. Bom, com esses informes feitos, então, eu vou passar a palavra para o nosso colega acadêmico, Michel. Michel, por favor, pode assumir a sessão. Boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui moderando essa sessão, sessão, eu me sinto bastante orgulhoso por isso, sou sócio fundador da Anfarmag, fui eu que, um grupo mais de seis farmacêuticos na época, que idealizamos a constituição da, hoje, chamada Anfarmag, ela já era chamada Anfarmag, ela mudou, teve algumas configurações diferentes, mas eu fico muito orgulhoso de saber que a Anfarmag hoje é uma entidade muito bem constituída, muito bem organizada, com um número bastante expressivo de sócios, e a Anfarmag representa para a academia um contingente bastante grande de farmacêuticos atuantes na assistência à população, e a academia tem interesse em aproximar-se cada vez mais da Anfarmag, em função das suas características, em função do volume de associados e assim por diante. Bem, hoje nós temos dois palestrantes, temos o Ivan, que é antigo colega de Anfarmag, que nos conhecemos há muitos anos, o Ivan é formado na USP de Ribeirão Preto, tem muita experiência na área de manipulação magistral, ele vai iniciar com um breve relato sobre a situação da Anfarmag e o que a Anfarmag é hoje, alguns de vocês devem ter recebido já a apresentação dele logo pela manhã, e logo em seguida nós vamos falar com o Confrade Anderson, que é membro titular dessa academia, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai falar sobre preparações líquidas em farmácia magistral, com um recorte, notadamente falando sobre a questão da Covid. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ivan, para que ele fizesse a sua apresentação. Eu gostaria de pedir a todos, antes de passar a palavra para o Ivan, que quem tiver perguntas, que registre as perguntas no bate-papo, logo abaixo tem o ícone bate-papo, que vocês registrem lá, porque provavelmente nós vamos ter muitas perguntas, nós temos 141 participantes nesse momento, e provavelmente eu vou ter que compilar algumas perguntas para que dê tempo de a gente, às 7h30, terminar com essa sessão. Muito obrigado. A palavra está com você, Ivan. Boa noite. Só um instantinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Estão todos vendo a tela. Ao iniciar essa apresentação, essa breve apresentação, uma apresentação apenas introdutória para o tema, eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial os acadêmicos, e com esse cumprimento eu homenageio um acadêmico, um patrono da cadeira número 7, o doutor Luiz Felipe Freire de Aguiar, que por um acaso da vida se tornou um acadêmico de minha preferência, porque a vida me associou ao bisneto do doutor José Luiz. Eu sou compadre de um médico que eu conheci nos meus primeiros anos de aeronáutica, doutor José Luiz Freire de Aguiar Lessa, cardiologista, sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho, nós somos muito unidos, somos como irmãos. E o ano passado eu descobri que o bisavô dele, ou seja, o avô da mãe dele, é o doutor Luiz Felipe Freire de Aguiar, que foi o primeiro proprietário de indústria farmacêutica no Brasil, trabalhou fortemente com plantas medicinais brasileiras, e teve alguns intempéries com a indústria internacional, notadamente os ingleses, porque ele produzia água inglesa modificada, e o creosoto, diferente do creosoto de Peterson. Então, homenageando a todos os acadêmicos, eu homenageio esse querido, já diria até meu parente, tanta afinidade que eu tenho com meu querido Lessa, como eu o chamo. E também, na introdução, gostaria de desejar que todos os familiares dos presentes, e todos os presentes estejam bem de saúde, estejam livres dessa... esse vírus que nos acomete nesse momento, e peço que todos fiquem seguros. Eu queria dizer que as farmácias da Anfarmag, as farmácias magistrais, estão todas, desde o primeiro dia, de portas abertas para cuidar da população brasileira, para individualizar o seu medicamento, o seu suplemento, para orientar, para... o farmacêutico está lá para também orientar a população sobre os cuidados com essa pandemia. Um breve relato de como anda a farmácia magistral no Brasil. Ela vem crescendo ao longo desses últimos anos. Aí nós temos o número de farmácias magistrais declarados no nosso panorama. De 2014 até 2018, nós tivemos um crescimento de 8,8%. E são anos duros para a economia brasileira. São anos de recessão e, mesmo assim, a gente teve um crescimento pungente nesses anos todos. Aqui embaixo, o aumento por região. O Sudeste, como não poderia deixar de ser, teve um aumento significativo, mas o Nordeste também mostrando que a desigualdade tende a diminuir. Porém, a desigualdade em números de farmácia por região, ela ainda é grande e o Sul e o Sudeste do Brasil ainda detém grande parte das farmácias magistrais brasileiras. Porém, nós estamos disseminados no Brasil inteiro. nós conseguimos atender em grande parte a população inteira do Brasil com a individualização. É muito importante destacar isso que a capilaridade da farmácia magistral hoje é tremenda. Eu gosto sempre quando a gente está discutindo o tema, a gente conversar sobre aspectos de definições. e aí eu pincei essas duas definições que eu trago aqui para vocês hoje do formulário nacional brasileiro. Uma definição sobre o processo magistral que é um conjunto que deve ser realizado em condições de qualidade e de rastreabilidade e ele deve ser de dispensação direta ao usuário. Muito mais do que o tamanho, muito mais do que a quantidade que é feita o final do processo que é o processo de dispensação é o que diferencia do processo industrial. A farmácia magistral dispensa direto a um usuário enquanto a indústria remete isso a um terceiro agente econômico que pode ser uma farmácia, um hospital, pode ser uma distribuidora e essa característica do processo magistral dá todo um diferencial para o farmacêutico magistral porque ele tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, ou seja, ele tem que estar com um olho no processo, na especificação, na compra, na qualificação de fornecedores, mas ele também tem que estar no processo da clínica do indivíduo que recebe esse medicamento, definindo uma orientação ou ministrando uma orientação para o uso seguro e racional do medicamento. E aí a gente pinça das boas práticas de manipulação que estão regidas na 67, vários dos subsistemas que compõem o grande sistema de garantia da qualidade, recursos humanos em constante treinamento, infraestrutura adequada, auditoria interna, materiais, equipamentos, utensílios padronizados, especificados, monitorados, qualificados, matérias-primas especificadas, qualificação de fornecedores, o controle de qualidade de insumos e produto acabado, a conservação e o transporte desse medicamento se você vai fazer um delivery e hoje durante a pandemia a gente entendeu o poder do delivery da entrega residencial. E aí a gente tem os processos de manipulação propriamente dito, os processos de embalagem e rotulagem, a dispensação e a atenção farmacêutica. E tudo isso documentado com rastreadibilidade, onde a gente consegue determinar para que indivíduo foi quilote de uma matéria-prima X, quem produziu, quem controlou, quem etiquetou e quem dispensou isso em todo o nosso processo. E o monitoramento do prazo de validade e de estabilidade dos produtos magistrais. O segundo, a segunda definição que eu gostaria de trazer para vocês é a definição do produto magistral. Produto magistral são aqueles obtidos em farmácia, aplicando-se as boas práticas, a partir de prescrições de profissionais habilitados ou indicação farmacêutica ou solicitação de compras, dispensado a um usuário ou ao seu responsável, que estabelece uma relação prescritor-farmacêutico e usuário. E eu gostaria de tratar um pouquinho dessa relação, mas antes eu coloco que o formulário nacional lista algum dos produtos magistrais, que seriam os medicamentos, os cosméticos, os produtos de higiene, os dietéticos, os nutricionais, os para diagnósticos e para procedimentos médicos odontológicos. manipulados na farmácia até a sua dispensação. Ela lista que o profissional farmacêutico pode fazer a indicação de um produto manipulado sem a necessidade da prescrição médica, lógico, seguindo os preceitos da lei. E que pode haver também solicitação de compras por clínicas, hospitais, por centros de saúde, ambulatórios e laboratórios, de acordo com a legislação pertinente. Então, ela lista três tipos de entrada. A entrada da prescrição, da indicação farmacêutica e da solicitação de compra. E o que é a relação prescritor farmacêutico usuário? O usuário tem uma necessidade individual, pode ou não apresentar intolerâncias, alergias ou interações medicamentosas ou condições para adesão ao tratamento. E essas condições podem ser momentâneas ou não. O farmacêutico já atua prevenindo os problemas relacionados a medicamento, evitando as reações adversas a medicamento. configurando um profissional que está atento sempre à necessidade do medicamento, à segurança e à sua eficácia. Além de dominar a farmacotécnica e a estabilidade dos medicamentos por ele produzir. Já o prescritor tende a definir a farmacoterapia, a droga, a dose, a forma farmacêutica e a duração e posologia do tratamento. Com a interação entre esses três entes, a gente pode trabalhar e muito em prol da saúde da população, individualizando os produtos magistrais. Imagine hoje um paciente entubado que necessita de uma medicação sem condições de deglutação e é por isso que a gente pensou nesse tema, nas preparações orais líquidas para facilitar a vida do farmacêutico e disseminar essa cultura desse tipo de preparação. O potencial, como disse o Adolfo no começo, o potencial da farmacogenômica é estrandoso. Nós temos uma série de indivíduos com o mesmo diagnóstico que podem ou não sofrer o mesmo tipo de farmacoterapia. Alguns não vão responder à droga prescrita porque eles são ou metabolizadores rápidos ou absorvidores que não absorvem essa droga por uma questão genética, uma falta de uma enzima, algo que dificulte o tratamento. E aí o farmacêutico tem que estar de olho junto com o prescritor para melhor andamento do tratamento desse indivíduo. E mesmo os pacientes daquela determinada população que respondem bem àquele tipo de tratamento, momentaneamente podem ter dificuldades de adesão, dificuldades com a composição de um determinado medicamento e a farmácia também nesse caso pode ser uma alternativa. portanto eu deixo vocês com o meu querido Anderson nesse momento lembrando da essencialidade da farmácia magistral, lembrando da essencialidade da escolha da especificação de uma matéria prima para uso em uma preparação oral líquida, lembrando do trabalho do farmacêutico na estabilidade de uma preparação oral líquida, na escolha de adjuvantes para essa preparação adequados, adequados ao seu pH, adequados à sua mágica magistral para o melhor produto seja entregue a um indivíduo específico. Eu agradeço a atenção e deixo a palavra com o doutor Anderson. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar tanto a Academia como a Anfarmag pelo convite para fazer, para falar um pouco sobre um tema que me é muito caro, que é a questão das preparações orais líquidas extemporâneas, as preparações magistrais na forma líquida oral. Boa noite senhores acadêmicos, demais ouvintes, espero que possamos passar algumas diretrizes importantes, abordar alguns aspectos que são críticos e, sobretudo, evidenciar a importância dessa forma farmacêutica no contexto do tratamento dos pacientes com a Covid-19. Em momentos de crise, como estamos vivendo agora com a pandemia da Covid-19, emerge o que é realmente a importância do que é realmente necessário. Isso se aplica perfeitamente à questão da importância da farmácia magistral. Nós sabemos que a farmácia tem na sua vocação a questão da personalização, da individualização da farmacoterapia através do preparo de formas farmacêuticas com doses individualizadas, em formas farmacêuticas diferenciadas, adequadas às diferentes vias de administração e às limitações dos pacientes. A Covid-19 está mostrando um pouco da importância dessa individualização relacionada ao preparo do medicamento. Está evidenciando a importância do medicamento individualizado. Um dos motivos é a questão da necessidade de uma farmacoterapia individualizada, o ajuste de doses. Os pacientes são pacientes diversos, de diversas faixas etárias, de etnias diferentes, com fatores genéticos, como foi bem mencionado. Nós sabemos que o futuro sem dúvida relacionado à farmacoterapia será até a farmacoterapia individualizada. Nós sabemos o impacto que o polimorfismo de nucleotídeo único, os SNPs, tem em relação ao metabolismo do medicamento. Mas também questões como comorbidades associadas, pacientes cardiobatas, diabéticos, têm necessidades específicas específicas e isso envolve muitas vezes a forma farmacêutica. Muitos medicamentos que se apresentam no mercado como especialidade farmacêutica industrializada às vezes têm recipientes definidos que muitas vezes podem ser contraindicados para determinados grupos de pacientes. a severidade faz com que também mude tanto a terapia como também a forma de administração do medicamento. Pacientes que têm uma insuficiência respiratória vai exacerbar o problema da deglutição. Muitas vezes tanto a alimentação como a administração do medicamento vai ser feito ou injetável ou através de sondas nasogástricas e isso tudo demanda formulações específicas. Nós sabemos das limitações que existem dentro dos hospitais relacionados ao preparo de medicamentos sem o conhecimento farmacêutico necessário. Outro aspecto que evidenciou bastante a importância do medicamento individualizado é a questão do uso off-label. Com uma doença nova como a COVID ainda não tem tratamento o recurso terapêutico o que se pode fazer muitas vezes foi o que nós estamos vendo aí o uso off-label de alguns medicamentos. Independente da controvérsia que haja ainda em relação à eficácia nós sabemos da importância da cloroquina hidroxicloroquina agora ganhando uma evidência maior a ivermectina são todos medicamentos que estão sendo usados como off-label. E o uso off-label muitas vezes demanda customização seja customização de forma farmacêutica seja customização de doses se a indicação é diferente a dose muitas vezes irá mudar se a indicação é diferente a própria via de administração pode mudar nós temos vários exemplos de medicamentos que inicialmente eram indicados para uma determinada finalidade por exemplo minoxidil e depois se descobriu através de próprios efeitos adversos entre aspas o seu potencial no tratamento da alopécia e o tratamento da alopécia passou a ser também a indicação de bula deixou de ser off-label e hoje nós temos podemos citar inúmeros finasterida alguns medicamentos apresentam diversas indicações dentre eles a própria cloroquina a ivermectina tem indicações além do que elas apresentam na boa outro aspecto que ficou bem evidenciado é a questão da reserva estratégica que o setor magistral representa para a sociedade em termos de segurança de saúde mesmo vocês observaram no início da pandemia aqui no Brasil que alguns medicamentos sumiram da prateleira da farmácia da drogaria no entanto as farmácias magistrais dispõem dos insumos ativos e pôde atender a população logo no início da pandemia se acabou no mercado o álcool gel o álcool 70 indicado para antissepsias das mãos e onde foi a salvação do mercado foi na farmácia magistral então a farmácia magistral ela tem uma capilaridade muito grande hoje no Brasil como mostrou o meu colega Ivan nós temos mais de 7 mil farmácias 7 mil farmácias capazes de dispensar medicamentos em uma situação de emergência como essa de atender a população local e por último a própria versatilidade que o medicamento magistral apresenta está no DNA do medicamento individualizado a questão do ajuste de doses acreditar que uma dose única padronizada serve para todos é acreditar no santo grau nós sabemos que as individualidades as questões sejam genéticas questões de peso questões de comorbidades idade faz com que o ajuste de dose muitas vezes corresponda a uma situação onde se pode evitar muitas reações adversas aos medicamentos a mesma coisa a questão da forma farmacêutica a forma farmacêutica ela tem uma importância muito grande para aderência ao tratamento medicamentoso então as necessidades dos pacientes elas são diferentes e por que o medicamento tem que ser igual para todos não é verdade então a necessidade de um indivíduo idoso é diferente de um recém-nascido nós temos aí para ser grupos da população como os neonatos que são completamente desassistidos em termos de medicamento não se tem segurança não se tem estudos avaliando medicamentos para essa população e há uma falta de medicamentos generalizada para essa população e essa subpopulação é tratada a nível de off-label ou seja com adaptações de doses muitas vezes mal feitas a partir de trituração de comprimidos abertura de cápsula transformação de um injetável levando para aquela formulação diversos recebidos que podem afetar tanto a estabilidade da formulação como também a própria segurança em relação ao paciente a segurança do paciente em relação ao uso do medicamento então nós temos hoje e isso aí é uma tendência mundial que o desenvolvimento farmacêutico ele seja centrado nas necessidades do paciente e não os pacientes se ajustarem aos medicamentos disponíveis bom nós sabemos que um dos maiores problemas que existem relacionado ao sucesso terapêutico está relacionado ao problema ou a baixa aderência cerca de 50% das prescrições médicas não são seguidas tal qual elas são realizadas seguir a prescrição médica na sua íntegra significa tomar o medicamento prescrito na dose prescrita com a frequência recomendada durante o período de tratamento recomendado para se ter o resultado se o paciente simplesmente não toma o medicamento prescrito ou não toma de forma correta seja na sua frequência ou no tempo de tratamento o resultado vai ser comprometido existe uma frase de um médico inglês bastante famosa e óbvia que diz que os medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam isso é um fato e a baixa aderência é causa de muitas agravações de doenças principalmente no caso das doenças crônicas onde o paciente precisa tomar o medicamento por maior período de tempo diversos fatores afetam a aderência desde a relação paciente médico condição socioeconômica e cultural do paciente a própria instrução que o paciente tem em relação à saúde mas também fatores ligados ao medicamento a conveniência da forma farmacêutica daí a questão da importância do desenvolvimento farmacêutico centrado nas necessidades do paciente um medicamento que tem uma posologia de várias vezes ao dia vai ter uma aderência menor do que um medicamento que precisa ser tomado somente uma vez por dia um medicamento que tem um sabor desagradável apresentará uma adesão menor do que um medicamento que tem um sabor que tem uma palatabilidade apropriada um medicamento fácil de deglutir vai ter uma adesão melhor do que um paciente um medicamento de difícil deglutição especialmente para subgrupos como pacientes com disfagia que não inclui somente as crianças pequenas nós bem sabemos algumas patologias Parkinson Alzheimer dentre outras câncer pode levar a disfagia pacientes pacientes idosos a questão da deglutição é um processo complexo e envolve vários músculos seja da garganta dos lábios a língua então é um problema que compromete muito a aderência terapêutica e a forma farmacêutica líquida ela representa um ponto de adesão para os pacientes com disfagia então nesse quadro vocês podem observar as necessidades que alguns grupos de pacientes tem em relação ao medicamento e os pontos de necessidades mais importantes por exemplo a questão da deglutição o medicamento ter uma facilidade de deglutição é importante para os pacientes pediátricos nós sabemos que crianças menores de 6 anos tem dificuldade de deglutir formas farmacêuticas sólidas muitas vezes há crianças até maiores de 6 anos minha filha tem 10 anos e tem dificuldade de deglutir medicamentos na forma sólida pacientes idosos a nossa capacidade de deglutição ela evolui com o avanço da idade pacientes disfagicos por alguma doença como nós mencionamos como Parkinson câncer Alzheimer demência distúrbios neurológicos esclerose múltipla acidente vascular encefálico dentre outros pacientes com doenças mentais também apresentam deglutição problema dificuldade de deglutição então é um fator importante a redução da carga de medicamentos e comprimidos ingeridos é muito importante muitos pacientes apresentam comorbidades doenças associadas e tomam um número muito grande de medicamento então é um problema que afeta mais a população idosa isso aí demanda muitas vezes necessidade de associar medicamentos entre si então aqui a importância entre os grupos a questão da conveniência da forma farmacêutica medicamentos medicamentos injetáveis não são bem quistos entre os pacientes pediátricos então formas farmacêuticas orais polatáveis de fácil administração vão ter uma maior adesão entre os pacientes pediátricos o sabor agradável tem um impacto muito importante também entre os pacientes pediátricos e aqui demanda a arte do farmacêutico a correção de sabor mascaramento do amargo a maior parte das moléculas orgânicas usadas como medicamentos apresentam infelizmente o sabor amargo e é um desafio para a correção então existe técnicas combinação de edulcorantes que apresentam efeitos adoçantes cinéticos uso de evidenciadores do sabor mascaradores técnicas veículos aumentar a viscosidade de uma formulação por exemplo minimiza um pouco a percepção do sabor o uso da suspensão ao invés da solução no caso de um fármaco com sabor desagradável além de questões de formas revestidas no caso de formas farmacêuticas sólidas que venham minimizar a questão do sabor desagradável a questão da identificação da formulação um simples rótulo o tamanho da letra a informação da pula a cor do medicamento a cor de uma cápsula de uma embalagem isso é um modo de diferenciar muito importante por exemplo entre os pacientes idosos que fazem uso de polifarmácia vários medicamentos ao mesmo tempo e muitas vezes eles estão sozinhos ou os seus cuidadores são os próprios companheiros tão idosos quanto eles e a troca de medicamento muitas vezes pela confusão em relação à aparência quantos medicamentos apresentam embalagens similares cores similares tamanhos similares e que podem levar a ele então a própria identificação do medicamento tem um impacto importante nessa subpopulação principalmente nos idosos então a customização é muito importante a vulnerabilidade do doente os pacientes pediátricos muitas vezes são tratados erroneamente com pequenos adultos e nós sabemos que a capacidade de absorção e metabolismo de uma criança vai variar ao longo do seu desenvolvimento um neonato tem um metabolismo ainda em formação deficiente que pode impactar inclusive na própria segurança do medicamento a ser utilizado muitas vezes conservantes ou solventes presentes em preparações até líquidas que são indicadas para a criança mas não para crianças neonatas crianças maiores contém concentrações de conservantes que podem deslocar a bilirrubina que pode promover uma acidose metabólica por exemplo formulações que contém propileno glicol em alta concentração próprio álcool elixires nós temos aí muitos corticoides os corticoides são insolúveis e normalmente usados em baixas doses então a maioria das preparações líquidas disponíveis no mercado estão na forma de solução contendo álcool e a barreira hematoencefálica da criança é mais permeável ao álcool e consequentemente aos seus efeitos tóxicos tá então o metabolismo e a necessidade da criança muda ao longo do seu desenvolvimento isso explica o porquê não existem tantos medicamentos para o paciente pediátrico se vocês fizerem uma análise rápida da maioria dos medicamentos que estão disponíveis no mercado para o paciente pediátrico a maior parte dos medicamentos tem a sua patente vencida por quê? a maior não há um interesse econômico muitas vezes de desenvolver medicamentos para a pediatria porque na maior parte das vezes o paciente pediátrico tem doenças o quê? agudas e não doenças crônicas tá e a necessidade muda ao longo do desenvolvimento exceto algumas condições como alergia tal nós vamos ver medicamentos novos mas para outras condições o que se faz é adaptação seja de um medicamento que foi licenciado para o uso adulto que é adaptado para as doses e muitas vezes essa adaptação é feita em ambientes do hospitalares por profissionais que não ou não profissionais que não foram devidamente treinados do ponto de vista como farmacêutico a considerar os vários fatores que podem influenciar na estabilidade química física na estabilidade microbiológica dessas preparações líquidas e muitas vezes há uma perda muito grande do medicamento e consequentemente um comprometimento da eficácia do tratamento e uma má evolução do paciente em relação a isso e riscos de toxicidade existem diversos estudos mostrando o problema quanto impreciso é a questão da partição de comprimidos e transformação mesmo a partição de comprimidos e transformação precisa de uma ação profissional a própria capacidade que a criança apresenta frente ao risco de erros de dose é muito diferente do adulto e aumenta quanto menor essa criança então a dose terapêutica e a dose tóxica está muito próxima para um paciente onde o seu desenvolvimento não está completo e aí é meio que grande parte dos medicamentos fossem de baixo índice terapêutico ou seja você vai ter uma dose muito próxima terapêutica próxima da dose tóxica sendo que nas crianças menores isso vai se aplicar a diversos medicamentos e não somente aos de baixo índice terapêutico então há uma falta de medicamentos disponíveis para a criança e o preparo de formulações extemporâneas evidenciados em diversos artigos evidenciados por políticas de agências internacionais da própria ONU agência europeia existem até listas de medicamentos que são considerados essenciais e que merecem ser estudados do ponto de vista de estabilidade então aqui entra as preparações extemporâneas magistrais o paciente idoso por sua vez também tem necessidades específicas em relação ao medicamento a questão da alteração da composição corporal diminuição da massa muscular aumenta aumento do tecido gorduroso faz com que drogas lipofílicas se acumulam mais redução do conteúdo de água no organismo muda o volume de distribuição dos medicamentos então vários fatores alteram a deficiência metabólica sem dizer a questão de comorbidades que podem fazer com que seja necessário ajustes de dose pacientes com insuficiência hepática renal por exemplo as dificuldades de degredição como a presbifagia que é a diminuição da capacidade de degredição com o processo de envelhecimento e até a questão de sabor muitas vezes o uso de polifarmácia gera o sabor metálico na boca de hegeosia então a questão do sabor também tem uma importância para esse paciente assim como para o paciente pediátrico bom a falta de medicamentos pediátricos deixa 40% segundo esse artigo citado da população global com risco aumentado para reações adversas ao medicamento que poderiam ser perfeitamente contornáveis se as doses fossem ajustadas a não a não aderência ao tratamento no caso dos pacientes pediátricos são muito sensíveis ao sabor eles não racionalizam como o adulto a importância do tratamento então a aderência é sempre complicada existem estudos mostrando a dificuldade que os pais têm para administrar medicamento o impacto por exemplo da palatabilidade da facilidade do próprio quantidade de medicamento administrado volumes maiores ou menores vão fazer diferença então há uma falta de medicamentos para essa população de forma adequada alguns estudos aqui por exemplo 75% dos medicamentos disponíveis nos Estados Unidos não são rotulados ou disponíveis na forma líquida para uso em recém-nascidos não tem medicamento para neonatos um prematuro e no entanto você necessita de medicamentos por exemplo se o denafio para hipertensão pulmonar está sendo usado inclusive hoje no tratamento da covid aqueles pacientes que tem uma baixa oxigenação pode se indicar o sildenafil e esse paciente muitas vezes ele está lá num grau mais severo com sonda nasogástrica e aí você tem todo um critério para administrar como é feito isso triturando comprimidos imagina um paciente pediátrico onde a sonda nasogástrica é extremamente fina e quem já teve oportunidade de ver de como se coloca uma sonda nasogástrica em pacientes como esse tem um desgaste muito grande da criança e o entupimento de uma sonda e a troca dessa sonda muitas vezes é necessária é um problema sério então muitos medicamentos precisam ser transformados para atender essa população há estudos inclusive dizendo que 5 milhões de mortes anuais de crianças ao menor de 5 anos poderiam ser prevenidas se a farmacoterapia fosse efetiva ou acessível muitas crianças morrem por falta de eficácia no tratamento comprometida muitas vezes pela transformação do medicamento pela ausência ou mesmo pela toxicidade há relatos inclusive aqui no Brasil em relação à toxicidade de medicamentos há notificações por exemplo em 2013 foram notificados mais de 11 mil casos de intoxicação por medicamentos em crianças aqui no Brasil pelo CineTox há uma previsão que o mercado pediátrico ele cresça por incrível que pareça a população idosa que está aumentando no mundo mas em países em desenvolvimento há uma previsão de crescimento desse mercado então tem alguns estudos que relacionam alguns medicamentos que são considerados essenciais e que não existem nesses países na forma apropriada para pacientes pediátricos muitas vezes alguns desses medicamentos existem até na forma líquida mas mesmo às vezes a concentração nessa forma líquida não se ajusta perfeitamente por exemplo para um paciente neonato o volume a ser administrado seria muito difícil de medir ou essa forma líquida contém excipientes que podem ser potencialmente tóxicos para essa população então uma necessidade urgente e outra coisa há uma falta de estudos avaliando a estabilidade dessas preparações extemporâneas nós sabemos que muitos medicamentos podem se degradar muito rapidamente quando estão na presença de água a hidrólise é o fator de degradação químico mais comum seguido pela oxidação polimerização que afeta a eficácia e que pode inclusive formar produtos tóxicos então é muito importante para a segurança principalmente envolvendo tratamento de crianças menores se conhecer o perfil de estabilidade nós temos na covid a necessidade de preparações líquidas de alguns medicamentos que são citados como a própria dexametasona se nós olharmos no mercado a dexametasona está disponível na forma líquida mas muitas vezes na forma de elixir por razões de solubilidade a cloroquina hidroxicloroquina é também a necessidade da importância ivermectina não tem estudo nem sequer de estabilidade extemporânea embora exista no exterior forma líquida oral o ciodenafil usado aí também na covid na hipertensão pulmonar na covid em pacientes que estejam com baixa oxigenação pode ser necessário utilizar então o uso off-label ou seja de medicamentos não licenciados para o paciente pediátrico é muito alto mais de 22% de todas as medicações para crianças no mundo são realizadas de forma off-label 90% quando você restringe a um subgrupo dos neonatos dos medicamentos usados nas UTIs neonatais são off-label ou seja eles não foram perfeitamente estudados para crianças nessa fase de desenvolvimento outro estudo aqui de 62% 85% dos medicamentos usados na pediatria nos Estados Unidos são off-label veja esse gráfico aqui interessante publicado aqui mostra comprimidos e cápsulas e soluções orais nós temos aqui nesse eixo a idade no paciente pediátrico e aqui se o uso é off-label ou não licenciado veja bem e aqui a prescrição percentual de prescrição de medicamentos para cada faixa etária veja que a prescrição de formas líquidas é muito grande na faixa etária até 6 anos em contrapartida você tem uma baixa indicação para formas sólidas que começa a aumentar a partir de 6 7 anos veja no sentido oposto o uso off-label é maior na faixa etária menor e tende a diminuir com o aumento da faixa etária ou seja aqui se encontra mais medicamentos que já foram estudados para essa população há uma dificuldade por razões legais e mesmo éticas de realização de estudos clínicos com crianças e principalmente crianças menores então existe um problema mas existe a questão econômica que eu mencionei antes que a limitação de a própria condição da criança ser mais susceptível a doenças agudas sazonais do que doenças crônicas então o interesse de desenvolvimento de medicamentos é menor então existe várias lacunas na farmacoterapia para pacientes pediátricos e também idosos a questão uma das lacunas é a questão da participação e derivação de transformação das especialidades farmacêuticas e industriais outra é a questão da dificuldade de degustação que a gente mencionou o impacto da palatabilidade na aderência a necessidade de veículos de baixa osmularidade principalmente para crianças recém-nascidas a maior parte das formulações líquidas no mercado são hipertônicas apresenta alta osmularidade o que aumenta o risco de irritação intestinal e pode ter contraindicação em alguns casos muito severa pode diminuir muito a biodisponibilidade por exemplo de medicamentos da classe biofarmacêutica 3 que apresenta alta solubilidade e baixa permeabilidade o uso de veículos de formas mesmo líquidas hiper osmulares pode promover o que? uma diarreia um aumento do trânsito intestinal e pode levar a uma redução da biodisponibilidade de alguns medicamentos outro fator é a questão da toxicidade de recipientes alguns conservantes alguns solventes podem ser tóxicos principalmente para as crianças menores recém-nascidos que ainda está com seu metabolismo imaturo vamos mencionar alguns e a própria necessidade eventual de administração de medicamentos via tubos de alimentação inteiral as sondas nasogástricas bom vamos falar rapidamente sobre a questão da partição dos comprimidos muitos comprimidos são sucados e dá a impressão que se quebrar ele no meio nós vamos ter a mesma dose vamos ter uma dose correta se depois ser triturado primeiro o comprimido ele não é só um insumo farmacêutico ativo na maior parte dificilmente você tem um comprimido preparado só com insumo ativo e tem a presença de excipientes ou a parte dos comprimidos hoje em dia são preparados por compressão direta um dos excipientes mais comuns empregados é o fosfato de cálcio de básico de básico ou seja imagina esse excipiente ao ser disperso no veículo aquoso vai jogar vai mexer com o pH da formulação a maior parte das moléculas são susceptíveis a degradação em faixa de pH alcalino isso não é a regra alguns medicamentos podem ser mais estáveis nessa faixa mas a maior parte são mais sensíveis à alcalinidade então o revestimento alguns comprimidos são revestidos por exemplo polímeros policarboxilados que estão muito presentes em formulações de revestimento entérico por exemplo podem abaixar muito o pH da formulação além do fato a própria matriz do comprimido os polímeros presentes uma vez que dispersado você vai ter toda aí uma mudança na parte biofarmacêutica na velocidade de absorção desse medicamento inclusive na própria toxicidade um medicamento originalmente de liberação prolongada se simplesmente triturado e veiculado de qualquer maneira uma vez dispersos no meio líquido vai ser absorvido mais rapidamente se a sua atividade terapêutica estiver próxima da ação tóxica você vai ter efeitos adversos aumento dos efeitos adversos então a questão da partição do comprimido ela é muitas vezes necessária muitos medicamentos não existem nem um insumo nem mesmo para manipulação mas ela traz consigo um pouco de criticidade e que deve ser observada e por isso o farmacêutico deve estar atento o farmacêutico pode minimizar esse tipo de problema seja ajustando o TH seja preparando na forma de suspensão você não tem como assegurar mesmo que por exemplo num comprimido o insumo farmacêutico ativo seja solúvel no veículo o acoso você não tem como assegurar se todo ele vai se dissolver no veículo portanto você vai ter que suspender então quando se transforma o comprimido a melhor forma é preparar suspensões você vai ter que veicular tudo inclusive o recipiente muitas vezes a partição a transformação trituração ela se faz necessária abertura de cápsula e a dispersão isso é muito comum por exemplo afeta um terço dos pacientes idosos 50% segundo esse estudo isso varia de 30 a 50 tem problema de aderência relacionado a dificuldade de deglutição entre pacientes pediátricos taxas altas e na população idosa o percentual aumenta quanto mais idoso é o paciente ou seja nos subgrupos dos idosos de idade mais avançados vão apresentar maior problema de disfagia aqui um estudo mostrando a exatidão a curaça e a precisão envolvendo técnicas de subdivisão de comprimidos inclusive inclusive desde a quebra com a mão até a partição com faca e a partição com partidores de comprimidos veja bem em relação a exatidão você tem variações entre os próprios partidores de comprimidos e variações entre facas e quebrar o comprimido sulcado no meio mas em relação a precisão você vê quebrar na mão não tem precisão uma hora vai ser maior outra hora você vai ter as metades muito diferentes entre si com os partidores estudados nesse estudo aqui também você tem variação na precisão e com o uso de faca de cozinha também tem um estudo brasileiro feito em hospitais avaliando a questão de adaptação de medicamentos prontos a partir de comprimidos e a partir da partição isso feito dentro do hospital pela enfermagem e aí o percentual de doses fora do padrão entre parênteses aqui para os diversos medicamentos que foram avaliados e aqui os problemas relatados como que era feita essa partição mãos e luvas mãos e unhas acreditem se quiser quase 70% mãos e lâminas cabo de colher seringa plástica ou seja aquele cabo do êmbolo da seringa usado para a partição pilão de ferro imagina o ferro como catalisador de reação de oxidação e influência na estabilidade e a gente sabe que essas partições a enfermagem primeiro num andar num hospital de médio maior porte ela prepara todo aquele medicamento daquele andar e ali fica pronto vai sedimentar e vai aderir a parede do recipiente que foi acondicionada a preparação dispersa porque normalmente se dispersa em água mesmo então sem o uso de um veículo apropriado então a questão da deglutição ela é muito importante a osmolaridade tem também um aspecto de grande importância principalmente para neonatos prematuros a osmolaridade ou seja a maior concentração osmótica muitos polioides por exemplo propileno sorbitol e açúcares o próprio sorbitol a sacarose conferem muita osmolaridade à preparação tornando-a hipertônica então nós temos um aumento do risco principalmente se o paciente tiver de enterocolite necrosante neonatal com administração seja de alimentação ou de medicamentos em formas hipertônicas que podem levar a diversos efeitos que vão desde da questão de uma diarreia uma náusea como um aumento da velocidade de esvaziamento gástrico ou uma redução da velocidade de esvaziamento então tudo isso vai influenciar na questão da segurança do medicamento então a academia americana de pediatras estabelece que o limite máximo de osmolaridade para neonatos não ultrapasse a 400 miliosmose por quilo o ideal é que seja menor do que 350 e esse estudo aqui mostra diversas preparações comerciais e até mesmo algumas fórmulas extemporâneas mas que usam por exemplo solventes oscipientes que conferem a osmolaridade a preparação veja que a maior parte veja que isso aqui está em inglês então aqui é 3.419 1.044 veja como a maior parte das preparações são hiperosmolares a palatabilidade segundo a associação americana de pediatras o sabor desagradável pesquisas feitas junto com os pais de criança é a maior barreira para a adesão ao tratamento medicamentoso esse estudo dinamarquês esse outro aqui relata que cerca de 50% dos pais reportaram dificuldades para a administração de formas líquidas e sólidas orais para as suas crianças e aí o preparo individualizado é muito importante porque o farmacêutico ele pode associar educorantes a gente pensa muitas vezes de uma forma simplista que basta veicular num veículo contendo ou sorbetol ou sacarose e mais um flavorizante vai resolver o problema do sabor é muito mais complexo do que isso muitos fármacos demandam estratégias muito mais elaboradas sofisticadas para mascarar o sabor desagradável e isso tem um impacto muito grande na adesão mesmo crianças menores como neonatos já são capazes de reagirem de forma adversa aos sabores desagradáveis principalmente o amargo e o salgado então hoje em dia existem ferramentas mascaradores do sabor que por exemplo diminui a percepção do amargo diminui a percepção dos sabores metálicos então tem vários recursos que podem ser empregados e o farmacêutico é o dono da arte a questão da toxicidade dos recipientes alguns solventes por exemplo propileno glicol polietileno glicol podem ser neurotóxicos o propileno glicol ele é uma mistura racêmica a mistura de L-propileno glicol e D-propileno glicol o L-propileno glicol ele se transforma em ácido lático e o D-propileno glicol sob a ação de uma desidrogenase ele é convertido em lactato só que crianças neonatas imaturas metabolicamente imaturas podem ter deficiência de desidrogenase isso faz com que o risco de acidose metabólica que é muito grave porque é neurotóxica albente nesses pacientes conservantes como o álcool benzílico também usado às vezes em preparações de injetáveis mas também empregado em poucas mas em algumas preparações de uso oral os próprios benzoatos a partir de algumas concentrações podem se concentrações mais altas podem ter contraindicação e oferecer risco se ultrapassar uma determinada dose os próprios parabenos podem deslocar a bilirrubina e promover uma hiperbilirrubinemia em pacientes neonatos então a questão da escolha do sistema conservante ajustada para esse subgrupo é muito importante a questão das sondas nasogástricas as sondas nasogástricas usadas em crianças menores ela tem um diâmetro muito estreito então é fácil de entupir então por exemplo a trituração grosseira a dispersão inadequada vai levar ao risco um aumento do risco de bloqueio a enfermagem tem técnicas para destruir mas nem sempre é possível muitas vezes envolve retirar a sonda e colocar de novo imagina o transtorno e o sofrimento que isso causa para esse paciente envolvendo riscos e aí também não há uma padronização do preparo não se conhece a forma adequada e não se faz de forma apropriada então existe formas de otimizar isso a questão das preparações líquidas então representa uma alternativa para esses pacientes que apresentam dificuldade de deglutição que apresentam necessidade de administração de medicamentos por sondas nasogástricas mas alguns aspectos farmacotécnicos devem ser considerados na pré-formulação de preparações líquidas a maior parte das preparações líquidas elas usam como veículo predominante água que é o veículo mais seguro então a presença de água confere a formulação uma maior aceitação e a maior segurança mas em compensação afeta sobremaneira a estabilidade seja química física ou microbiológica reações de degradação acontecem muito mais extensivamente em veículos aquosos crescimento crescimento microbiano que também pode levar alteração do sabor alteração de pH e afetar inclusive a segurança pacientes com imunidade comprometida trazem trazem riscos em relação a contaminação microbiológica então a própria preservação ela precisa ser feita e pacientes pequenos você fica aí no risco do conservante junto com o risco da contaminação microbiológica daí a necessidade muitas vezes de preparações extemporâneas sem conservação mas para um uso mais imediato para atender essa população isso tudo pode ser atendido pela farmácia então a estabilidade é um ponto crítico o pH tem um impacto muito importante na estabilidade uma variação de um ponto no pH pode comprometer pode aumentar uma taxa de degradação de um fármaco em proporções logarítmicas ou seja multiplicado por 10 a palatabilidade tem um aspecto importante na adesão consequentemente no sucesso terapêutico a osmolaridade tem uma importância para os medicamentos usados nos neonatos crianças menores até de 3 meses para baixo a importância da padronização que se conheça o perfil de estabilidade daí a necessidade de estudos nós temos mais 3 minutos já estou chegando numa fase já para finalizar a necessidade de padronização de fórmulas e estudos de estabilidade então há uma demanda muito grande desses estudos eles são muito bem aceitos para publicação nós temos uma experiência nós já fizemos mais de 100 estudos de estabilidade publicamos todos eles relacionados a preparações extemporâneas com indicação individualizada para essa situação a exatidão de dose intolerância alguns ingredientes precisam ser customizados então esses fatores críticos são muito importantes e agora para a gente finalizar trazendo aí para o cenário atual da COVID-19 a preparação extemporânea de formulações pediátricas preparações líquidas elas muitas vezes são requeridas tanto pelo perfil do paciente seja uma criança com a COVID ou mesmo pacientes idosos ou pacientes de maior severidade que vão apresentar aí uma dificuldade de deglutição nós sabemos a insuficiência respiratória leva ao aumento da dificuldade de deglutição então há uma necessidade de preparação de formulações líquidas mas com dados de estabilidade confiáveis você vê aqui o conselho europeu em relação a essa questão os ajustes de doses são necessários por várias razões os pacientes são únicos peso diferente etnia diferente severidade diferente preparações nasogásticas podem ser necessários e muitas vezes principalmente os novos antivirais precisam ser transformados para preparar na forma líquida então nós temos aqui inclusive um dos artigos nossos citados aqui pelo conselho europeu de uma preparação extemporânea de cloroquina eu não estou entrando aqui no mérito se a cloroquina é ou não eficaz toda a controvérsia envolvendo mas ela é um tratamento disponível enquanto não tem um tratamento definitivo é uma das opções hidroxicloroquina a mesma coisa algumas preparações extemporâneas as possibilidades de preparações extemporâneas contendo o sulfato de hidroxicloroquina aqui uma formulação do formulário galênico português todas elas aqui com referências de estudo de estabilidade exceto da ivermectina mas a ivermectina se administrada em ampla escala muitas vezes precisará ser administrada na forma líquida e ela tem um problema de estabilidade pela própria natureza da molécula dela é muito susceptível à hidrólise e ela é susceptível à hidrólise tanto em solução ácida como alcalina o pH ótimo é 6.3 e ela tem e ela é muito pouco solúvel em veículo aquoso necessita de solventes orgânicos infelizmente precisa de álcool para dissolver precisa de emulsificante e aqui ela fica uma solução perfeita porque ela é usada em baixa dosagem é melhor que seja solução como ela tem conservante você pode seguir as orientações gerais da farmacopéia americana o álcool aqui a 20% atua como preservante da formulação a partir de 10% de álcool a formulação já é autopreservada o sistema tampão para manter o pH nessa faixa antivirais por exemplo aqui também do conselho europeu relacionando a questão do problema que é citado num artigo aqui da trituração dos comprimidos e a redução da eficácia em 45% e nesse artigo na discussão mostra que essa redução da eficácia não se deve só ao fato da questão de revestimento ou de recipientes se deve a perda na aderência do recipiente de preparo que pode chegar em níveis muito altos e por isso precisa ser bem feito aqui um outro outra combinação de antivirais que está sendo usada na covid também e a questão de estabilidade e o preparo extemporâneo dexametasona é administrada tanto injetável como oral para reduzir na fase hiperinflamatória da covid a maioria dos produtos mercados com dexametasona base porque você tem um fosfato sódico também na dexametasona base estão presentes na forma de elixir então a necessidade de uma criança menor de preparar de uma formulação aquosa ou na forma de elixires que vai ter as suas limitações de aplicação se o denafil que é indicado para hipoxemia persistente e impaciência na dose 0,5 2mg além de ser indicado também na hipertensão pulmonar mas aqui no caso da covid o preparo em formulações líquidas usando veículos suspensores aqui citados bom com isso eu finalizo a minha apresentação desculpa um pouco o atraso mas eu gostaria realmente de passar um cenário geral e mostrar a importância que essas formas farmacêuticas tem preparadas de formas individualizadas tem no contexto desde sempre e mais ainda no momento atual muito obrigado Anderson parabéns pela sua brilhante apresentação precedida da sucedida da apresentação do Ivan que também foi muito boa eu gostaria de parabenizá-los eu sei que o tema é bastante complexo nós temos muito conteúdo para apresentar numa aula só de um intervalo muito curto de tempo e eu queria te dizer que quem trabalha em hospital sabe que todo andar tem um algonfariz ali onde a enfermagem tritura comprimidos porque ela tem que dar por sonda e o problema de entupir sonda não é um problema exclusivo de pediatria seja uma sonda nozventérica gastrointestinal uma gastrostomia uma jejunostomia sempre nós temos problemas de entupimento de sonda não só por conta de pedaços ou de fragmentos de comprimidos mas pela interação que acontece entre fármaco nutriente interação droga nutriente é uma coisa muito presente essas sondas muitas vezes são usadas para nutrição enteral e tem inúmeras reações inscritas na literatura tem livros publicados pelo mundo inclusive aqui no Brasil o pessoal do Círculo Ibanez tem um livro muito interessante sobre isso tem um autor que eu gosto muito que é o Eric Frank até trouxe ele para o Brasil uma vez ele tem um livro muito legal sobre interação droga nutriente então o problema além de todo esse problema que você colocou sobre a questão da estabilidade da forma de administração na forma farmacêutica líquida nós temos ainda o problema que é um problema mais holístico é o paciente se alimentando e sendo estando em tratamento farmacoterápico então é é um assunto bastante complexo e realmente de difícil discussão num prazo muito pequeno de tempo bom nós temos algumas perguntas tá eu vou compilar algumas perguntas numa só primeiro que eles estão perguntando qual seria o melhor conservante para preparações líquidas e como a gente poderia se livrar dos parabenos e quais seriam as alternativas aos parabenos e também como nós poderíamos substituir o propileno glicol e como nós poderíamos mascarar sabores notadamente amargos como o da azetromicina vamos lá a primeira pergunta em relação aos conservantes em preparações orais nós sabemos da limitação de conservantes para formulações orais basicamente nós temos os parabenos metilpropilparaben nós temos o benzoato seja o ácido benzoico o benzoato de sódio nós temos os sorbatos sorbato de potássio ácido sórbico e temos em menor escala o álcool benzílico muito pouco usado todos eles o escolha do conservante precisa avaliar vários aspectos primeiro em relação a própria eficácia do conservante em função do pH da formulação por exemplo benzoatos os próprios sorbatos são mais eficazes na faixa ácida de pH então se a sua formulação está em uma faixa neutra por exemplo esses conservantes não vão agir então a sua formulação não está bem preservada existe até uma dificuldade de preservar por exemplo formulações líquidas antiácidas porque o pH é alcalino então você cai aí nos parabéns há um esforço na busca de alguns conservantes de origem natural mas eles não têm a sua segurança perfeitamente demonstrada para isso por exemplo pensando aí no paciente neonato para ser direto como opção você tem dois caminhos a seguir uma preparação genuinamente extemporânea sem conservante nenhum porém vai ter uma limitação de tempo máximo 14 dias sobre refrigeração isso vai variar também de cada um precisa variar especificamente qual formulação nós estamos falando ou então nós temos aí dentro dessa turma de conservante os menos tóxicos seriam aí os sorbatos que tem aí menos publicações em relação ao seu potencial de toxicidade então os sorbatos seriam mas eles estariam limitados na faixa ácida que felizmente vai ser a maior parte das formulações a outra pergunta em relação ao mascaramento do amargo aí é uma pergunta muito complexa porque cada formulação em termos da questão da palatabilidade vai demandar uma solução específica a florborização de uma forma farmacêutica líquida é uma mistura de arte e técnica arte técnica e ciência tem ciência também por exemplo algumas dicas gerais pense na sua formulação como um todo por exemplo se o fármaco é muito amargo se você puder preparar em suspensão você vai realçar menos o sabor do que na forma de solução é um caminho então se o produto está solúvel mesmo assim você pode aumentar a viscosidade da preparação isso também reduz a interação com os receptores do paladar nos botões gustatórios e diminui a percepção do sabor é uma técnica outra outra técnica uso de educorantes ah mas eu já tenho o xarope já tenho o veículo sorbitol pense além disso além desses veículos você tem educorantes que são combinados sinergicamente tem estudos que mostram por exemplo que misturas binárias de educorantes ou ternárias ou seja três educorantes podem produzir efeito sinérgico ou seja é maior do que a soma dos efeitos educorantes isoladamente e com isso aumenta a eficácia na questão da educoração da formulação tá outra outra questão uso de evidenciadores de sabores ou mascaradores de sabores tá muitas vezes você vai combinar flavorizantes entre si outras vezes você vai usar por exemplo flavorizantes de fundo vanilina etilvalilina você vai usar por exemplo pequenas concentrações de mentol se for possível obviamente tem limitações pra isso ou seja usar esse tipo de recurso tudo combinado você pode criar algumas soluções tá uma uma curiosidade aqui o amargo normalmente o perfil temporal de percepção do amargo é mais prolongado do que de muitos doces tá então por exemplo o açúcar você percebe o doce rápido mas ele vai embora rápido tá quando você é por isso é às vezes o açúcar não é suficiente que tá no xarope não é suficiente pra mascarar um sabor muito amargo na hora que que o sabor que o amargo tá apenas começando que o perfil de percepção do amargo é mais lento mais prolongado ou seja você demora a perceber mas ele dura mais tempo é o doce já foi muito já foi embora muito mais tempo então alguns educorantes combinados aumenta esse perfil de temporal de percepção do doce e ajuda mascarar o amargo tá é esse é um caminho agora tem tem várias eu ficaria aqui mais duas horas pra gente falar a gente vai ter que ser bastante objetivo aqui porque nós temos pouquíssimo tempo aliás já estouramos é é tem uma tem uma pergunta aqui que no seu livro você fala em usar TCM como como veículo o pessoal não sabe onde comprar TCM eu não sei eu não sei o que é TCM é 37 cadeia média deve ser imagina é 37 cadeia média perdão Michel Anderson só desculpa fazer a interrupção a gente tá realmente caminhando aqui né pra 19 horas e 40 minutos e tem muitas perguntas e muitas mais que vão chegar e então assim certamente a gente não vai conseguir esgotar hoje aqui teve uma das colegas que até fez uma sugestão aqui no chat da gente talvez marcar até uma outra conversa principalmente com essa parte 2 foi a parte mais técnica mesmo né que eu talvez né seja um bloco que merecesse realmente né ter uma extensão maior né então eu queria confirmar viu Michel desculpa eu tinha até escrito pra você por chat mas eu acho que talvez é difícil a gente controlar tudo isso né então como que você gostaria de conduzir Michel se a gente é porque a gente vai ter que realmente interromper por conta de compromisso da academia tá é eu vou pedir só pra lá responder essa última pergunta e depois tem uma pergunta que é relevante do Wilton e depois nós vamos deixar isso pra uma outra oportunidade tá certo Então eu tinha lhe perguntado sobre o nosso confradilto perguntou se a biodispersibilidade não muda no momento que a gente muda a forma farmacêutica de apresentação e se isso não tá documentado como nós podemos garantir que em termos de estabilidade de biodisponibilidade, o medicamento vai funcionar. É uma resposta também muito ampla. Com certeza muda. Se é a solução, você vai ter uma absorção mais rápida e a biodisponibilidade é a velocidade e a extensão que o medicamento é absorvido a partir da sua fórmula farmacêutica atinge a corrente sanguínea. Então, a velocidade impacta também. Então, na forma de solução, vai ser mais rápido do que a suspensão que, por sua vez, vai ser mais rápido do que uma cápsula e que, por sua vez, a cápsula vai ser mais rápida do que o comprimido de forma geral. Então, é difícil falar isso. A necessidade é que faz o uso. Muitos dos medicamentos são o uso of the label, ou seja, toda a segurança e eficácia, elas não são totalmente determinadas e muito baseadas na experiência clínica, mas atendendo a necessidade. Alguns casos são melhor estudados. E aí você tem ajustes de doses para compensar essa questão. mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua excelente apresentação. Nós temos aqui todas as perguntas aqui documentadas. Eventualmente, nós podemos encaminhar para você, se você quiser responder ao pessoal que as formulou. Ou também tem uma sugestão de uma segunda etapa, uma continuidade dessa nossa reunião aqui no futuro próximo. A gente pode discutir isso depois. Fica a critéria da Academia e da Anfarmag. Isso daí eu estou à disposição. Se vocês quiserem, a Anfarmag se coloca à disposição para fazer o meio de campo, né, Fiasquete? Junto ao pessoal da SAA e qualquer coisa que o SAA não consiga responder, encaminha o Anderson. O Anderson, eu tenho certeza que terá prazer em ajudar a Anfarmag e a gente responde todo mundo. Ok, vamos entrar, cada um entra um pouquinho com alguma opinião. Nossa agenda de segundas-feiras já estão tomadas até agosto, de tal maneira que nós poderíamos eventualmente marcar uma reunião extraordinária para esse fim em outro dia, em outro horário, etc e tal. Mas eu acredito que quem está fazendo perguntas são mais do pessoal da própria Anfarmag. Então, a minha proposta é que sejam essas respostas sejam endireçadas à Anfarmag que, através do Anderson, vai responder. Porque nós não temos chance de fazer em segunda-feira. Se tivesse que agendar, teria que em meados de agosto, o que acho que é muito tarde para quem tem interesse em alguma resposta rápida. a gente tem algumas alternativas, né, Lauro? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode deixar essa decisão de como organizar o próximo evento para a continuação aqui, mesmo porque temos vários colegas que são da Anfarmag e são acadêmicos da nossa Academia de Ciências de Farmacêuticas também, né? Então, a proximidade é muito grande, né? Agradecendo já o Ivan, o Anderson, todos os colegas, né? O Ademir Valério, o Fiascate estão aqui. Eu acho que a gente vai conseguir chegar a um bom termo, não é isso, professor Lauro? Mas, só para a gente encaminhando aqui... Ganhar um tempo para decidir, né? Mas, alguns dias a gente decide numa reunião extraordinária ou encaminha tudo diretamente à Anfarmag. Eu acredito isso, Lauro. A gente pode eventualmente marcar até em outra data, num horário da tarde, ou simplesmente fazer uma gravação das respostas adicionais que já seria de um valor enorme, né? Essa contribuição que a Anfarmag está dando a todos aqui. Ok? Mas, de qualquer forma, professor Lauro, eu sei que eu tenho que fazer um pouco do papel chato aqui, né? De a gente, em respeito até mesmo, né? Ao horário que muitas pessoas reservaram para terminar essa atividade, a gente meio que tem que caminhar para o fechamento, não é isso? Eu não sei se a Michela gostaria de dar algum encaminhamento, a Cassia gostaria de dar algum encaminhamento. Caso contrário, a gente vai caminhando aqui para o final da nossa reunião. Professor Lauro, por favor. Nós vamos encaminhar as perguntas que ficaram sem resposta para a Anfarmag. E a Anfarmag, na medida do possível, se pode responder às pessoas. Nós temos aqui todos os nomes das pessoas que fizeram as perguntas. E, por fim, eu acho que fica aí o convite para quando nós pudermos, na nossa agenda, colocar a parte 2 desse seminário de hoje. Tá bom. Bem, muito obrigado mais uma vez. Tá ótimo. Agradeço. uma salva de palmas para todos aqui, por favor. Bom, fechando a nossa sessão, professor Lauro, a Cassias, gostaria de fazer algumas palavras finais aqui? Bom, de minha parte, era, deixa, deixa, a Cassia que fecha. Fiquei muito feliz de rever o Anderson, a aula dele foi muito ilustrativa, para quem já trabalhou muito em formulações na indústria, lembrando esses desafios de contornar uma série de problemas que é tão comum. Mas, eu parabenizar ao Anderson, ao Ivan e a todo o pessoal da Anfamag, os nossos confrades, por essa opção de ter uma reunião em conjunto. Vamos ver se marcamos uma próxima. Escolher um outro tema. Esse tema já pode ser encaminhado para a solução e escolher outro tema desafiador que isso sempre nos interessa, esse é o nosso foco. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, doutor Lauro. Muito obrigado. Uma honra. A Cassio, gostaria de fazer umas palavras finais, então, por favor? Sim, só uma despedida. Eu agradeço também ao Ivan, ao Anderson. Obrigado, Michel, você foi ótimo. Obrigado, Henrique. Eu acho que cabe realmente uma parte 2, não necessariamente para responder essas perguntas, porque eu acho que a Anfamag pode responder, mas para um outro tema relevante nessa área de farmacotecnia. Muito obrigado a todos, boa noite. Professor Lauro, quer falar alguma coisa? Já falei, já falei, já falei. Tá bom. Bom, então tá bom, pessoal, então são 19 horas e 49 minutos, dia 6 de maio. Agradeço a oportunidade. A gente vai fazer um encerramento aqui na nossa gravação, só vou pedir para que encerremos aqui com mais uma salva de palmas, então. tá ok, então, pessoal, a gente, então já está terminando aqui a nossa... e aí